Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Consoles antigos e novos e acessório é na Forastero Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago uma coisa que chega a ser engraçado Sim galera, um cara tentou comprar um PS4 na França pelo preço convertido de R$40 Só que ele se lascou Eu vou comentar tudo aqui e tal com vocês Mas antes, clica aqui embaixo no gostei por ajudar o canal que é de grande importância E se inscreve e se vê se é novo pra não perder nenhum vídeo Ativa o sino para ser notificado e bora aqui então falar sobre É o seguinte galera, o cara chamado Adel, esse é o nome dele, de 19 anos Olha só o que ele fez, eu vou ler aqui pra vocês entenderem melhor e eu já explico O fanfarrão de 19 anos chamado Adel foi até um supermercado na cidade de Nice, na França Pensando em comprar um PS4 novo Só que Adel resolveu, no caso, ser esperto Principalmente ao ver os terminais de alto atendimento do estabelecimento Entendendo que não tinha dinheiro para pagar pelo PS4 Ele pegou o console, foi até a área de Hortifruit Que é verdura, essas coisas Pesou a caixa Imprimiu o preço que foi gerado Colocou na caixa e passou no terminal Pagando apenas pelos aproximadamente 3kg do videogame O preço pago foi de 9,29€ Equivalente a quase R$40 Viram? Deu pra vocês entenderem? Bom, terminais de atendimento Que é uma parada que você paga por peso E são determinadas coisas que pode passar lá E você já pagar por lá E sair andando e mais fácil, entendeu? Então ele aproveitou essa oportunidade para fazer malandragem Pegando um PS4 Colocando o preço, mudando E pagando pelo preço de 3kg E levou um PS4 pelo valor de R$40 Em conversão Até aí beleza, cara Deu tudo certo, ele foi embora Mas aí ele viu que isso podia ser a estratégia dele Pegar outro PS4 ou outras coisas Pagando misharia Fazendo essa malandragem Porém, um dos funcionários da loja Da mesma loja que ele foi de novo para tentar fazer isso Perceberam uma diferença no estoque E colocou o monitoramento melhor E a polícia em cima E foi aí que eles perceberam Que esse cara tinha feito a mesma coisa E foi o mesmo que fez antes E eles descobriram Aí ele foi condenado E na última semana ele tinha que Aqui fala que ele foi Sentenciado e tal E na última semana ele tinha que ter aparecido Na onde? No julgamento Só que como ele não deu as caras lá Aqui fala que é Ele foi indicado Para aparecer lá E ele não foi Então o juiz Prendeu ele Por quatro meses No caso, segundo os advogados Conseguiu por quatro meses Ele ficar preso E depois que sair Ficar na condicional Para ele não voltar A fazer a mesma coisa que ele fez Ou seja, galera O cara basicamente foi um malandro Aproveitou a oportunidade Para pegar o PS4 Na malandragem Pagando só Menos de dez euros Que sai conversão direta em quarenta reais O que é super barato Até em reais Imagina lá Que dez euros É como se fosse dez reais Para a gente aqui Porque é diferente Então, mano Meu Deus De graça, né velho De graça Ele basicamente quase que roubou Esse console lá E ele se lascou E uma coisa eu falo, galera Sempre quando você tenta Passar por cima de alguma coisa Que você está fazendo errado Uma hora você vai cair Provavelmente você pode cair uma hora Então tome bastante cuidado Com essas coisas aí Antes de fazer merda Né, basicamente Se lascou E vocês? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam sobre Vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado a todos que viram Segue no Twitter, no Instagram Eu uso bastante Conversa com a galera lá no direct E até o próximo vídeo Valeu, falou e Fui